A Folha de São Paulo publica hoje, no sábado, uma reportagem com um título capricioso, um pouco desagradável, acho até que um pouco desagradável, não é um bom título. Olha só o título, está aqui, como Haddad, Palocci também foi alvo de fogo amigo do PT, relembre. E aí vem uma reportagem dizendo que Palocci queria trabalhar com uma perspectiva de responsabilidade fiscal, digamos assim, enquanto que a ala mais à esquerda do PT queria manter os direitos dos trabalhadores e um Estado que gastasse com os trabalhadores ou que mantivesse direitos, que de certo modo parece uma coisa incompatível. E agora, então, isso estaria sendo reproduzido no âmbito do terceiro governo do Lula. Há um PT mais à esquerda, agora representado pela Gleise, presidente do partido, e um PT mais conservador, ligado a Fernando Haddad, que estaria aí lutando para que o ajuste de contas do Estado seja feito. A história estaria se repetindo, só que agora, com menos chance de haver uma dissidência, como naquela época houve uma dissidência, quando o PT se insurgiu contra a Previdência Social. E aí nasceu o PSOL, que depois não conseguiu se manter dentro das perspectivas que queria e acabou virando um puxadinho do PT. Isso já não pertence à reportagem, isso já pertence ao que eu estou avaliando. Bom, eu acho que esse tipo de reportagem, ele não ajuda. Pode ajudar as pessoas que querem se manter desinformadas, ou semi-informadas. Mas não para nós, da esquerda reflexiva. Não para nós, que queremos aprender as coisas, para atuar numa democracia participativa, e participativa corporalmente, nas ruas, não só na internet. Acho que para nós, é necessário mais. Eu vou lançar algumas questões aqui para vocês pensarem, mas não só pensar, porque pensar é também pensar estudando. Então, para vocês pensarem e estudarem. Vejam só, Houve um período do capitalismo que as possibilidades de ganhos para os trabalhadores, para a população em geral, era compatível com os lucros do capital. Foi um período muito curto. Em geral, a historiografia econômica chama esse período de os 30 gloriosos, ou seja, as três décadas de ouro do capitalismo, em que, principalmente nos Estados Unidos, mas no mundo todo, houve uma diminuição entre as diferenças econômicas e sociais e políticas dos ricos e dos pobres. esse período durou 30 anos. E a pergunta que fica é esse período pode ser retornado? Por que que essa pergunta é importante agora que o PT está no governo pela terceira vez? É porque esse período colocou um modelo para as esquerdas governarem. Modelo este que as leituras de Karl Marx não permitiam. Porque Karl Marx é um filósofo que muniu as esquerdas de um projeto revolucionário. Mas ele não muniu as esquerdas de um projeto administrativo do capitalismo. Karl Marx foi um filósofo essencialmente crítico da economia política. O que que era a economia política? Eram os clássicos da economia. Adam Smith e David e Ricardo. O subtítulo do capital é crítica da economia política. É uma crítica de uma disciplina que existia, de uma matéria que existia, de um assunto que existia. Existia a economia que era a economia doméstica. E existia a economia política que era a economia dos estados. A maneira da riqueza das nações. E o embate capital e trabalho. E o Marx entra para se transformar no terceiro clássico entre Smith e Ricardo e ele e Marx. Só que ele é o terceiro clássico, porém, como crítico dos outros dois. mas a ideia de Karl Marx do comunismo não é uma ideia de como administrar o capitalismo ou de como construir o socialismo. Então, não tem uma fórmula que Leilin deveria ter seguido, mas também não tem uma fórmula para aqueles que, dentro de partidos social-democratas, assumiram os governos do pós-guerra. Então, como é que as esquerdas fizeram para lidar com esta situação? Do lado do leste se inventou o chamado socialismo real, chamado socialismo soviético, que teve N problemas que nós não vamos comentar aqui agora. E do lado do capitalismo, os partidos social-democratas, ou seja, os partidos não-comunistas, porém, de esquerda, criaram um modo de administrar o capitalismo através de uma fórmula de um empresário e de um economista. O empresário era o Henry Ford e o economista era o Keynes, um americano e um britânico. E este período ficou conhecido como o período da política fordista keynesiana. Keynes dizia que o Estado teria que puxar a economia fazendo uma série de, digamos assim, investimentos e Ford dizia que era preciso fazer a linha de produção, a produção em série e em massa mas era preciso garantir através de uma política de Estado um desenvolvimento da economia para que ele e Ford pudesse pagar salários bons para o operariado de modo que o operariado pudesse ser ele o consumidor da linha de produção que a indústria estava se fazendo. Isso deu certo durante 30 anos. Eu não estou dizendo que não houve opressão, eu não estou dizendo que isso foi a mil maravilhas, eu não estou dizendo que o trabalho e a crítica do trabalho alienado não apareceu justamente aí, mas eu estou dizendo que este período foi marcado por uma melhoria da classe trabalhadora que se perdeu completamente no período subsequente quando quando este modelo foi substituído pelo modelo neoliberal e da ascensão do capitalismo financeiro. O porquê que ocorreu isso? É preciso desenvolver isso em vários vídeos, não dá para fazer num só, e em vários textos, inclusive livros. Eu tenho um escrito prontinho para isso. Ele só não foi posto na prática, no mercado ainda, porque nós estamos com outros livros do Cef Editorial na frente. Mas alguns artigos eu já mostrei isso. Então, a grande pergunta que fica é, neste período neoliberal, agora que o neoliberalismo entrou em crise e as esquerdas voltaram a assumir governos, qual o modelo elas têm para administrar o capitalismo, já que elas não são mais revolucionárias. Agora, o modelo soviético não vale mais, mas o problema é que agora o modelo da social democracia e da construção do welfare state também não vale mais. E o problema agora é que o neoliberalismo está em crise e o neoliberalismo mitigado do primeiro governo Lula também está sofrendo problemas. Então, agora, realmente, nós estamos sem modelo. O Chile está aí para mostrar. O presidente chileno, jovem e socialista, está em baixa. Outros lugares onde partidos social-democratas voltaram a estar no poder, as coisas não estão funcionando bem. No entanto, não dá para ceder para os conservadores e diga que se volte à administração neoliberal. Por quê? Porque essa se mostrou produtora de crises muito mais rápidas do que aquelas que haviam no passado vi de 2008. Vi de crise da Covid. Vi de crises que vão vir logo. então, tem uma série de teóricos que dizem que o capitalismo chegou realmente ao fim. Podemos, a nossa geração pode não viver para ver, mas que ele chegou ao fim, ele chegou. Ele não tem mais modelos para oferecer, ele não tem mais modelos para transitar para outro campo, que não seja o capitalismo, mas ele também não tem mais modelos administrativos. E o debate que fica é um debate altamente envelhecido, porque o Lula puxa para um tipo de keynesianismo e as forças conservadoras puxam para o velho modelo que está em crise neoliberal. E isto no plano do governo se traduz em Estado que precisa dar satisfação para o capital fazendo os ajustes fiscais e de modo que nada toque no aparato da dívida e a dívida continue pagando juros para quem comprou os títulos e ao mesmo tempo esse Estado que precisa dar essa satisfação para o capital tem que presentear os trabalhadores que afinal de contas são a base eleitoral deste partido. mas não pode presentear só com Bolsa Família porque isso tem uma duração muito limitada é preciso presentear com a volta ao emprego então ao mesmo tempo que se dá satisfação ao capital tem que fazer algum mecanismo de baixar os juros para que haja investimento e aí tem que se convocar as forças de economistas todos eles keynesianos ou pós keynesianos que estão sem saber o que oferecer a não ser que possa oferecer a TMM a teoria moderna da moeda que está aí sendo oferecida por alguém já no governo que veio do governo Fernando Henrique que é o Lara Rezende no BNDES Eis o panorama teórico no qual nós estamos encalacrados eu tenho uma solução não tenho Lula tem uma solução ele vende uma mas ele não tem ele está vendendo o peixe porque ele é político Haddad tem uma solução também não ele está navegando em experiências e a direita tem uma solução a direita ofereceu a solução eleger um bandido que rouba até joias e deixar tudo como está e o povo na miséria então nós não temos solução isso é bom ou é ruim quer saber de uma coisa na atual circunstâncias dado que a gente elegeu um partido de esquerda é bom porque dá para fazer as experiências só que não vai dar para fazer as experiências se as pessoas não avançarem em estudos a Gleise falando o que ela está falando sem estudar não adianta o Haddad falando o que ele está falando mas também apenas só ajustando números também não adianta embora o Haddad saiba perfeitamente do que é que eu estou falando mais do que a Gleise e saiba perfeitamente que o que ele está vivendo não é o que o Palocci viveu o que ele está vivendo é uma outra realidade na verdade a solução paliativa de empurrar as coisas com a barriga que o Haddad está percorrendo e diga-se de passagem olha só quem está dizendo um dos maiores críticos do Haddad diga-se de passagem está fazendo certo é que ele não está tentando fazer o equilíbrio fiscal a partir da redução de direitos dos trabalhadores ele está fazendo a tentativa de equilíbrio fiscal buscando uma melhoria da arrecadação mas esta melhoria da arrecadação que tem que estar acoplada abaixo dos juros para que o empresário possa investir ela só tem uma única via de semissucesso é se houver reforma tributária e os ricos forem taxados e a classe média for aliviada e é isso que o Lula está dizendo que tem que ser feito deixar o imposto de renda sem ser cobrado até cinco mil reais se não se fizer isso gente se a gente não inverter a nossa cobrança o nosso fisco o Brasil não tem como funcionar ele pode parecer que está funcionando para a classe média para os ricos e para quem não olha para a rua mas ele não está funcionando gente porque a miséria continua o desmatamento continua a corrupção continua as coisas não estão encaminhadas para solucionar porque o Lula está concentrado único exclusivamente na questão econômica ele nem está pensando se tem Juscelino corrupto no governo ou se o Alpey de Empafa é uma besta como de fato é ou se há algum algum problema lá de não revogar reforma do ensino médio ele não está o Lula está focado na ideia de que ele precisa ter uma base no Congresso seja ela qual for para passar a reforma tributária porque só ela dá um maior fisco e uma oportunidade do Haddad salvar a situação pela ampliação do fisco e não pela diminuição de direitos é uma fórmula de neoliberalismo mitigado ou uma nova fórmula de social democracia não sei o nome que vai ser dado a isso mas sei que a preservação da sociedade de mercado e o capitalismo administrado por gente que é socialista ou já foi não é uma tarefa para qualquer um e cá entre nós aos 65 anos eu estou achando que o Haddad está se saindo muito bem agora o problema somos nós a nossa passividade diante de tudo isso porque está todo mundo sentado e o Lula resolve o Haddad resolve não resolve-se a gente estudar compreender o que está acontecendo e começar a participar não só nas redes mas nos movimentos sociais na restauração da cidadania porque nós estamos pulverizados acreditando ainda que cada um pode tocar o seu barco ou seja nós fomos cooptados pela mentalidade neoliberal e as esquerdas quando não estão cooptadas assim estão cooptados pelo projeto identitário que é a pior praga que já apareceu no mundo das esquerdas inclusive pela capacidade de atrair tudo que é burrice nas esquerdas através de Dejamula Ribeiro e Rita Von Cabrita nesta briga delas pra saber se Xoxota concede lugar de fala ou não isso sim é a merda felizmente a oposição a oposição a Haddad vem da Glaze esta lateralidade nem a oposição faz já deveria ter sido extirpada do planeta é isso bibliografia claro cadê que vocês leram o livro da Mariana Mazzucato o valor de tudo estão estudando estão fazendo notas não estão não estão estão querendo ser gado igual gado bolsonarista vão acabar vendendo joia falsa e o nosso livro subjetividade maquínica foram ler não foram tá lá no Google Play e esse agora que saiu terra arrasada né que é muito radical mas precisa ser lido pra gente ter um panorama do mundo ecológico foram não vou atrás de nada fica só assistindo vídeo e deitado em berço esplêndido vai virar gado igual bolsonaristas viraram gado Lula resolve Haddad resolve isso não adianta isso não adianta isso adianta pra canal de mirim que quer ganhar dinheiro na sífilis esses bostas pra nós isso não nós temos que ser diferenciados gente nós temos que estudar compreender a situação pra atuar em favor e inclusive tendo proposta pra dizer pra Haddad e pra disputar porque esse debate que tá aí não tá ajudando não tá aliás é um debate mal colocado e quem disse que a Glazer é mais a esquerda que o Haddad é outra bobagem também é isso daqui a pouco a gente volta azus a a Legenda por Sônia Ruberti